Deixa logo seu like Ela saiu correndo pra casa dela Entrou no quarto, mas não fechou a janela Aí uma chuvinha, uma chuvinha Uma chuvinha e caiu em cima dela Rosa da praia, morena faceira De segunda a sexta-feira ia pro mar se banhar Mas certo dia o céu escureceu Rosa da praia correu, comece sem molhar Rosa da praia, morena faceira De segunda a sexta-feira ia pro mar se banhar Mas certo dia o céu escureceu Rosa da praia, correu, comece sem molhar Ela saiu correndo pra casa dela Entrou no quarto, mas não fechou a janela Ela saiu correndo pra casa dela Entrou no quarto, mas não fechou a janela Aí uma chuvinha, uma chuvinha Uma chuvinha caiu em cima dela Aí uma chuvinha, uma chuvinha Uma chuvinha e caiu em cima dela Rosa da praia, morena faceira De segunda a sexta-feira ia pro mar se banhar Mas certo dia o céu escureceu Rosa da praia correu, comece sem molhar Rosa da praia, morena faceira De segunda a sexta-feira ia pro mar se banhar Mas certo dia o céu escureceu Rosa da praia correu, comece sem molhar Ela saiu correndo pra casa dela Entrou no quarto, mas não fechou a janela Ela saiu correndo pra casa dela Entrou no quarto, mas não fechou a janela Arrepia Sanfoneiro, toque chote Toque chote que eu quero chote Nesse chote eu danço a noite inteira Chote de ano para o povo apreciar Sanfoneiro, toque chote Toque chote que eu quero chote Nesse chote eu danço a noite inteira Chote de ano para o povo apreciar Dança chote com quem sabe é bom demais Tenho certeza que dançar melhor não há Por isso eu peço sanfoneiro Toque chote, toque chote Toque chote que eu quero chote Chote de ano para o povo apreciar Sanfoneiro, toque chote Toque chote que eu quero chote Nesse chote eu danço a noite inteira Chote de ano para o povo apreciar Sanfoneiro, toque chote Toque chote que eu quero chote Nesse chote eu danço a noite inteira Chote de ano para o povo apreciar Dança chote com quem sabe é bom demais Tenho certeza que dançar melhor não há Por isso eu peço sanfoneiro Toque chote, toque chote Toque chote que eu quero chote Do dia Oh menino, me trazem dois pés de lixa Para eu remendar os pés do povo dançando Uma sala de reboco Ao som da sanfone de dominguinho Aí seu Lula Parece que eu tô vendo o Zé Marcolino falando assim Matou-me Só se for de alegria Todo tempo quanto a ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quanto a ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Enquanto o fone tá tocando, tá jamendo Vou dançando e vou dizendo Meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu tô de conversão E nosso amor vai aumentando E pra que coisa mais melhor Todo tempo quanto a ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quanto a ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igualado é sangue e suga Nosso amor perde mais fogo do que essa que nos dão Todo tempo quanto a ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quanto a ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quanto a ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Enquanto o pole tá tocando, tá gemendo Vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou lhe conversando E nosso amor vai aumentando e pra que coisa é mais melhor Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhã E sai, meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Tornar a viver igual a dois sangue e sogro E nosso amor perde mais pouca do que essa que nos dão Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Vou sair pela cidade Pela rua procurar Vou sair pela cidade Pela rua procurar Uma moreninha bela com os olhos cor de canela Para comigo morar Uma moreninha bela com os olhos cor de canela Para comigo morar Morena se tu soubesse O quanto eu te quero tanto Corria para os meus braços Para enxugar meu pranto Morena cor de canela Tu és bela como a flor Eu te quero moreninha linda Para ser o meu amor Pois eu te quero moreninha linda Para ser o meu amor Vou sair pela cidade Pela rua procurar Vou sair pela cidade Pela rua procurar Uma moreninha bela com os olhos cor de canela Para comigo morar Uma moreninha bela com os olhos cor de canela Para comigo morar Morena se tu soubesse O quanto eu te quero tanto Corria para os meus braços Para enxugar meu pranto Morena cor de canela Tu és bela como a flor Pois eu te quero moreninha linda Para ser o meu amor Pois eu te quero moreninha linda Para ser o meu amor Como eu te quero moreninha linda Para ser o meu amor Vamos fazer lá fora Vamos fazer lá fora Vamos fazer lá fora Porque sendo eu, agora ninguém vê, ninguém ignora Vem que falei pra você, amor, que esse diabo não sabia Mas você com seu proveito disse, botando com jeito, entrava que nem sentia Tá indo que deu, tá indo que deu, vamos lá pra fora que essa peste já doeu Tá indo que deu, duas, três, pra que vinte e quatro que eu calço trinta e três Vamos fazê-la fora, amor, vamos fazê-la fora Porque se doer lá fora, ninguém vê, ninguém ignora Porque se doer lá fora, ninguém vê, ninguém ignora Vamos fazê-la fora, amor, vamos fazê-la fora Porque se doer lá fora, ninguém vê, ninguém ignora Porque se doer lá fora, ninguém vê, ninguém ignora Vem que falei pra você, amor, que esse diabo não sabia Mas você com seu proveito disse, botando com jeito, entrava que nem sentia Tá indo que deu, tá indo que deu, vamos lá pra fora que essa peste já doeu Tá indo que deu, duas, três, três, pra que vinte e quatro que eu calço trinta e três Vou botar o sapatinho no teu pé, tu vai ver só Monja, monja Dona Maria, minha mãe morena Cabocla linda lá do Rio Jari Vou se descendo pelo Amazonas Só brigou pra mim no Chapuri Tá no Chapuri Tá no Chapuri Tá no Chapuri Tá no Chapuri Dona Maria, mãezinha morena Ainda sou tão pequena e sinto saudade Do balançar de rede, dos igarapés Destas coisas lindas que não tem idade Dona Maria, mãezinha morena Ainda sou tão pequena e sinto saudade De me banhar nos rios Toma tacacá Beber açaí lá em Cuaracim 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 Terra cabocla, terra pequena Cheirando a flor, cheirando a sussene Igual teu cabelo, dona Maria Minha mãe morena Lá do Rio Jari Lá do Chapuri Lá de Cuaracim Lá do Chapuri Lá em Cuaracim 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 Lá de Chacuri Lá de Chacuri Lá de Gorazim Lá do Chacuri Fazendo você dançar DJ Lucas Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia onde corria um grande amor Não tem conversa nem cachaça Que não tem jeito nenhum amigo Do peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia onde corria um grande amor Não tem conversa nem cachaça Que não tem jeito nenhum amigo Do peito que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O capa pode ser valente e chora Temei mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo e chora O capa pode ser valente e chora Temei mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo e chora Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia onde corria um grande amor Não tem conversa nem cachaça Que não tem jeito nenhum amigo Do peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia onde corria um grande amor Não tem conversa nem cachaça Que não tem jeito nenhum amigo Do peito que segura o chororô Segura o chororô Segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O capa pode ser valente e chora Temei mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo e chora O capa pode ser valente e chora Temei mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo e chora Essa gente vai morrer e veja vai morrer e a gente nem... Nem liga, pode o mundo guerrear Deixa quem quiser falar que a gente nem... Nem liga, vamos encher na barriga De amor numa intriga que acabe o nosso amor A gente se faz de povo É pra enganar o lobo esse pregador A meu bem Fecha a porta, bata a porta Pra essa fera não entrar A meu bem Que o amor da gente chama Vá lá dentro, arruma a cama Que é pra gente paguear A meu bem Fecha a porta, bata a porta Pra essa fera não entrar A meu bem Que o amor da gente chama Vá lá dentro, arruma a cama Que é pra gente paguear Quando o povo se calar Quando ninguém mais falar É que a gente nem... Nem liga Pode até nos chaveirar E pedir pra conversar Que a gente nem... Nem liga Entre nós não há fatiga Nossa casa, nossa liga É a força da razão É o amor no meu peito A carícia no meu leito A grande paixão A meu bem Fecha a porta, bata a porta Pra essa fera não entrar A meu bem Que o amor da gente chama Vá lá dentro, arruma a cama Que é pra gente paguear A meu bem Fecha a porta, bata a porta Pra essa fera não entrar A meu bem Que o amor da gente chama Vá lá dentro, arruma a cama Que é pra gente paguear Essa gente vai morrer, minha inveja vai morrer E a gente nem, nem liga Pode o mundo guerrear, deixa quem quiser falar E a gente nem, nem liga Vamos encher da barriga de amor Não há intriga, se acabe o nosso amor A gente se faz de bobo, quer pra enganar o louco Esse pregador Ah, meu bem Fecha a porta, bate a porta, peça a fera não entrar Ah, meu bem Que o amor da gente chama Vá lá dentro, arruma a cama Que é pra gente vaga Ah, meu bem Fecha a porta, bate a porta, peça a fera não entrar Ah, meu bem Que o amor da gente chama Vá lá dentro, arruma a cama Que é pra gente vaga Ah, meu bem Nos braços de uma morena quase morro Um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Um vestidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfós de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor É o forró, catuapa com amendoim Nos braços de uma morena quase morro Um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Um vestidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfós de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfós de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Se ela tem cheiro de rosa essa menina Eu também cheiro a jasmin Quero tanto dar um beijo na menina Quero ela só pra mim Se ela tem cheiro de rosa essa menina Eu também cheiro a jasmin Quero tanto dar um beijo na menina Quero ela só pra mim E de madrugada Abri a porta e a janela Abri a porta e a janela pra te ver Mas não deu em nada A flor morena já sumiu no aparecê Se ela tem cheiro de rosa essa menina Eu também cheiro a jasmin Quero tanto dar um beijo na menina Quero ela só pra mim Se ela tem cheiro de rosa essa menina Eu também cheiro a jasmin Eu também cheiro a jasmin Quero tanto dar um beijo na menina Quero ela só pra mim E de madrugada Abri a porta e a janela pra te ver Mas não deu em nada A flor morena já sumiu no aparecê E de madrugada Abri a porta e a janela pra te ver Mas não deu em nada A flor morena já sumiu no aparecê E de madrugada Abri a porta e a janela pra te ver Mas não deu em nada A flor morena já sumiu no aparecê E de madrugada Abri a porta e a janela pra te ver Mas não deu em nada A flor morena já sumiu no aparecê A flor morena já sumiu no aparecê A flor morena já sumiu no aparecê Mas a flor morena já sumiu no aparecê A flor morena já sumiu no aparecê Pisa na fulô, pisa na fulô A fã morena já sumiu, não vou descer A fã morena já sumiu, não vou descer Deus é novo, Deus é novo Eu sou estupida, bomba É você que me faz ser assim Se não quer ver o estouro da bomba Não encosta esse fogo em mim Eu sou estupida, bomba É você que me faz ser assim Se não quer ver o estouro da bomba Não encosta esse fogo em mim Tá bem seco, pega fogo Se o fogo der no capim Meu amor, eu pego fogo Se você toca em mim Porque você é o fogo E eu sou o estupim Porque você é o fogo E eu sou o estupim Eu sou o estupim da bomba É você que me faz ser assim Se não quer ver o estouro da bomba Não encosta esse fogo em mim Eu sou o estupim da bomba É você que me faz ser assim Se não quer ver o estouro da bomba Não encosta esse fogo em mim Sei que será o estouro se você toca em mim Mas meu fim, nosso namoro Só é gostosinho assim Porque você é o fogo E eu sou o estupim Porque você é o fogo E eu sou o estupim Eu sou o estupim da bomba É você que me faz ser assim Se não quer ver o estouro da bomba Não encosta esse fogo em mim Eu sou o estupim da bomba É você que me faz ser assim Se não quer ver o estouro da bomba Não encosta esse fogo em mim Capim seco pega fogo Se o fogo der no capim Meu amor, eu pego fogo Se você toca em mim Porque você é o fogo E eu sou o estupim Porque você é o fogo E eu sou o estupim Porque você é o fogo E eu sou o estupim Porque você é o fogo DJ Lucas Deixa logo o seu like O sol se esconde por detrás do horizonte Em uma viagem delirando o teu olhar E lá para as mãos é quando a noite aparecem A lua cresce, eu penso em você O sol se esconde por detrás do horizonte Em uma viagem delirando o teu olhar E lá para as mãos é quando a noite aparecem A lua cresce, eu penso em você Canta Juliana Que faz a flor que nasce da tua paixão Canta Roçadeira Que traz a flor que nasce o teu coração O sol se esconde por detrás do horizonte Em uma viagem delirando o teu olhar E lá para as mãos é quando a noite aparecem A lua cresce, eu penso em você O sol se esconde por detrás do horizonte Em uma viagem delirando o teu olhar E lá para as mãos é quando a noite aparecem A lua cresce, eu penso em você Canta Juliana Que faz a flor que nasce da tua paixão Canta Roçadeira Que faz o tou que nasce o teu coração O sol se esconde por detrás do horizonte Em uma viagem delirando o teu olhar E lá para as mãos é quando a noite aparecem A lua cresce, eu penso em você O sol se esconde por detrás do horizonte Em uma viagem delirando o teu olhar E lá para as mãos é quando a noite aparecem A lua cresce, eu penso em você A lua cresce, eu penso em você Canta Juliana Que faz a flor que nasce da tua paixão Canta Roçadeira Que faz o tou que nasce do teu coração O sol se esconde por detrás do horizonte Em uma viagem delirando o teu olhar E lá para as mãos é quando a noite aparecem A lua cresce, eu penso em você O sol se esconde por detrás do horizonte Meu olhar não leva jeito de chorar Quando vê o teu sorriso derramar Esse riso cristalino de alegria Como o beijo que a praia deu no mar É melhor ser triste assim como eu estou Porque ser feliz na vida como estás Pois felicidade em mim é teu amor É mais claro que uma noite de luar Quando a brisa dessa noite te abraçar Vai sentir o frio forte da paixão Os meus braços abraçam o corpo de outro amor Como o beijo que essa praia deu no mar Meu olhar não leva jeito de chorar Quando vê o teu sorriso derramar Esse riso cristalino de alegria Esse riso cristalino de alegria Como o beijo que a praia deu no mar É melhor ser triste assim como eu estou Do que ser feliz na vida como eu estou Pois felicidade em mim é teu amor Que é mais claro que uma noite de amor Quando a brisa dessa noite te abraçar Vai sentir o frio forte da paixão Nos meus braços Os meus braços abraçam o corpo de outro amor Como o beijo que essa praia deu no mar Eu no mar Eita danosa Vamos chorar Vamos chorar DJ Lucas Carolina 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 foi pro samba Carolina Pra dançar um jenhenhen Carolina E todo mundo é caidinho Carolina Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia Nesse dia quis dançar Carolina E só por causa do cheirinho Carolina Todo mundo tava lá Carolina 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 Todo mundo tava lá Carolina Chamaram o delegado Carolina Pro mod fiscalizar Carolina E o xerife entrou na dança Carolina E começou a cheirar Carolina 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 E começou a cheirar Carolina Mas que cheirinho gostoso que ela tem E morena cheirosa rapaz Olha Quer cheirar também? Oxe Quem lhe deu esse cabimento morena? Quer sentir o cheirinho gostoso? Vem que eu te dou Flor de cheiro Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar o xing em Carolina E todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Um, 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 Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia quis dançar Carolina Só por causa do cheirinho Carolina Todo mundo tava lá Carolina Um, 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 Carolina Um, 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 Carolina Um, 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 Carolina Todo mundo tava lá Carolina Chama o delegado Carolina Pro modo fiscalizar Carolina O cheirinho entrou na dança Carolina E começou a cheirar Carolina Um, 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 Carolina Um, 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 Carolina Um, 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 Carolina E começou a cheirar Senhor delegado Senhor me desculpe, mas É muito gostoso cheirar Né, Lorena? É bom demais Carolina 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 Que o jumento é nosso irmão O jumento é nosso irmão, quer queira ou quer não O jumento sempre foi o maior desenvolvimentista do sertão Ajudou o homem na lida diária Ajudou o homem, ajudou o Brasil a se desenvolver Arrastou lenha, madeira, pedra, cal, cimento, tijolo, telha Fez açude, estrada de rodagem Carregou água pra casa do homem Fez a feira e serviu de montaria O jumento é nosso irmão E o homem, em retribuição, o que é que lhe dá? Cartigo, pancada Pau nas pernas, pau no lombo, pau no pescoço Pau na cara, nas orelhas Jumento é bom, o homem é mau E quando o pobre não aguenta mais o peso de uma carga Que se deita no chão Você pensa que o homem chega Ajuda o bichinho se levantar? Pois sim Fazer um foguinho debaixo do rabo dele O jumento é bom O jumento é sagrado O homem é mau O homem só presta pra botar apelido no jumento O pobrezinho tem apelido que não acaba mais Babau Pau, gangão, breguesso, fofachão E mais do cão Musgueiro, corneteiro, seresteiro, cineiro Relógio É, ele dá a hora certa no sertão Tudo isso é apelido que o jumento tem Astronauta Professor Estudante Advogado das bestas É chamado estudante Porque quando o estudante não sabe a lição na escola O professor grita logo Você não sabe que você é um jumento E o estudante pra se vingar botou apelido no jumento de professor Porque o professor ensina a ler de graça Pois sim Quem ensina a ler de graça é o jumento, meu filho É assim A, E, I, O, U, U Silone, 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 Silone Só não aprende a ler quem não quer Esse é o jumento nosso irmão Animal sagrado Serviu de transporte de nosso senhor Quando ele ia para o Egito Quando nosso senhor era pirritotinho Todo jumento tem uma cruz nas costas, não tem? Pode olhar que tem Todo jumento tem uma cruz nas costas Foi ali que o menino santo fez um pipizinho Por isso ele é chamado de sagrado Jumento, meu irmão O maior amigo do sertão Ele é cheio de presepada, sim, senhor Uma vez ele me fez uma, menino Que eu não me esqueci mais Quando dá as primeiras chuvas no sertão A gente planta logo um milhozinho no monturo da casa da gente Porque dá ligeirinho, é milho doce Dá ligeirinho, ligeirinho Jumento se esmode, você é meu sócio Eu disse, eu pego ele Quando ele invadiu minha roça Eu preparei uma armadilha Cheguei perto dele e disse, comendo meu mim, hein? Vou lhe pegar Ele balançou a cabeça, ligou as antenas Trouxe o rabo, trouxeu, trouxeu, trouxeu Deu corda e disparou Deu um pulo tão danado na sede que nem triscou na minha armadilha Correu uns dez metros, fez meia volta, olhou pra mim e me gozou Seu Luiz Seu Luiz Comenceu-me E como, e como, e como, e como Filho da peste, o meu mesmo Mas eu gosto dele Porque ele é servidorzinho que é danado Animal sagrado Jumento, meu irmão Eu reconheço o teu valor Tu és um patriota Tu és um grande brasileiro Eu tô aqui, Jumento, pra reconhecer o teu valor, meu irmão Agora, meu patriota Em nome do meu sertão Acompanho o seu vigário Nesta eterna gratidão Aceita a nossa homenagem Hoje o meu do nosso irmão Rom, rom, rom Rom, rom, rom DJ Lucas A vida do lavrador É um trabalho pesado Trabalhando o dia inteiro Trabalhando o dia inteiro Trabalhando o dia inteiro Trabalhando o dia inteiro Pra noite de redenção Pra reunir mulher de filho Como é bom falar Vamos pedir a Deus do céu Para nos ajudar Pra mandar uma chuva Para a terra molhar Para acabar com uma seita No meu Ceará Pra reunir mulher de filho Como é bom falar Vamos pedir a Deus do céu Para nos ajudar Pra mandar uma chuva pra terra molhar Pra acabar com a seca no meu Ceará Mas quando começa a chover lá no seu torrão É milho verde, macaxeira, arroz e feijão O sertanejo de alegria chora de emoção E vê tanta fartura lá no seu sertão Mas quando começa a chover lá no seu torrão É milho verde, macaxeira, arroz e feijão O sertanejo de alegria chora de emoção E vê tanta fartura lá no seu sertão A vida do lavrador é um trabalho pesado Trabalhando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro Pra noite de redenção A vida do lavrador é um trabalho pesado Trabalhando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro Pra noite de redenção Pra reunir mulher de filho Pra reunir mulher de filho, como é bom falar Vamos pedir a Deus do céu pra nos ajudar Pra mandar uma chuva pra terra molhar Pra acabar com a seca no meu Ceará A festa tava boa na casa do velho Inácio Pra reunir mulher de filho, como é bom falar A fona castigando e machucar Os oito baixa do velho Inácio O velho Inácio O velho Inácio O velho Inácio A festa do velho Inácio O 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 velho Inácio Para o povo apreciar E todo mundo querendo imitar o velho Porque o velho era o maior no balançar Todo mundo balançava com o velho E todo mundo com o velho a balançar Todo mundo balançava com o velho E todo mundo com o velho a balançar Já era madrugada e o forró continuava De todo canto chegava gente para apreciar O balançado que o velho Inácio fazia Ninguém podia ficar olhando sem dançar Mas de repente apagaram o avião E quando a escuridão começaram a reclamar Porque queriam ver o que o velho fazia Porque o velho era o maior no balançar Todo mundo balançava com o velho E todo mundo com o velho a balançar Todo mundo balançava com o velho E todo mundo com o velho a balançar Todo mundo balançava com o velho E todo mundo com o velho a balançar Cê já via um cachaceiro, desce de pé de balcão Resolveu seu sanfoneiro lá na nossa região Conjunto Chico Fida pegou fama no sertão No lugar onde passava, de tão ruim que ele tocava Cê via de magação Fofonam, 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 fofonam Fofonam, 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 fofonam A poeira levantando, os cababentos gritando Dizendo o conjunto bom Fofonam, 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 fofonam Fofonam, 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 fofonam Fofonam, 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 fofonam A poeira levantando, os cababentos gritando Dizendo o conjunto bom O folo velho furado fazia fonofofon Triângulo enferrujado, o pandeiro sem ter som O povo sapateando, mas ninguém ouvia o tom A poeira levantando, os cababentos gritando Dizendo o conjunto bom Fofonam, 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 fofonam Fofonam, 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 fofonam A poeira levantando, os cababentos gritando Dizendo o conjunto bom Fofonam, 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 fofonam Fofonam, 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 fofonam A poeira levantando, a poeira levantando Os cababentos gritando, os cababentos gritando Dizendo o conjunto bom Fofonam, 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 f Fofonam, fofofonam, fofonam, fofô Fofonam, fofofonam, fofô Fofonam, fofofonam, fofô A poeira levantando, o escapabendo Gritando, dizendo o conjunto bom Vai, guitarra! Parece o Pepeu, hein? O conjunto bom da Gota Serena Quando a gente se casa tem um lar velho e sapão Em todo canto dá certo pra gente fazer amor Debruçado na janela, escorado na parede É na cama, é na rede, no tapete ou no sofá Aqui, ali, acolá, acolá, ali, aqui Acolá, ali, aqui, aqui, ali, acolá Aqui, ali, acolá, acolá, ali, aqui Acolá, ali, aqui, aqui, ali, acolá Ela querendo muito, é ele querendo mais Quando ela não procura, é ele que vai atrás Na calçada da piscina e no banheiro também É aquele vai e vem, é só pra lá e pra cá Aqui, ali, acolá, acolá, ali, aqui Acolá, ali, aqui, aqui, ali, acolá Quando a gente se casa você sabe como é É de frente, é de lado, é deitado e é em pé Não vê quando a noite passa e nem quando o dia vem Quase toda hora tem tico-tico no cubá Aqui, ali, acolá, acolá, ali, aqui Acolá, ali, aqui, aqui, ali, acolá Aqui, ali, acolá, acolá, ali, aqui Acolá, ali, aqui, aqui, ali, acolá João Bandeira, João Bandeira, João Bandeira Quando a gente se casa tem um lar belo e sabão Em todo canto dá certo pra gente fazer amor Debruçado na janela, escorado na parede É na cama, é na rede, no tapete ou no sofá Aqui, ali, acolá, acolá, ali, aqui Acolá, ali, aqui, aqui, ali, acolá Aqui, ali, acolá, acolá, ali, aqui Acolá, ali, aqui, aqui, ali, acolá Ela querendo muito, é ele querendo mais Quando ela não procura, é ele que vai atrás Na calçada, na piscina e no banheiro também É aquele vai e vem, é só pra lá e pra cá Aqui, ali, acolá, acolá, ali, aqui Acolá, ali, aqui, aqui, ali, acolá Quando a gente se casa você sabe como é É de frente, é de lado, é deitado e é em pé Não vê quando a noite passa e nem quando o dia vem Quase toda hora tem tico-tico no fubá Aqui, ali, acolá, acolá, ali, aqui Aqui, ali, acolá, aqui, ali, acolá Com carinho, com muito amor Eu dou, eu dou, eu dou Tudo que você me pediu, eu dou Eu dou, eu dou, eu dou Com carinho, com muito amor Eu dou, eu dou, eu dou E tocava pra morar Rádio, televisão, geladeira e fogão Com carinho, pra passear Lá no sertão com os seus irmãos Eu dou, eu dou, eu dou Porque você merece o meu amor Não vou igual aquela Que foi embora e me deixou Eu dou, eu dou, eu dou Porque você merece o meu amor Não vou igual aquela Que foi embora e me deixou Tudo que você me pediu, eu dou Eu dou, eu dou, eu dou Com carinho, com muito amor Eu dou, eu dou, eu dou Tudo que você me pediu, eu dou Eu dou, eu dou, eu dou Com carinho, com muito amor Eu dou, eu dou, eu dou Me tocava pra morar Rádio, televisão, geladeira e fogão Com carro pra passear Lá no sertão com os seus irmãos Me tocava pra morar Rádio, televisão, geladeira e fogão Com carro pra passear Lá no sertão com os seus irmãos Eu dou, eu dou, eu dou Porque você merece o meu amor Não vou igual aquela Que foi embora e me deixou Eu dou, eu dou, eu dou Porque você merece o meu amor Não vou igual aquela Que foi embora e me deixou Tudo que você me pediu, eu dou Eu dou, eu dou, eu dou Tudo que você me pediu, eu dou Eu dou, eu dou, eu dou Manda carota do funeral na seita É um sinal da chuva, chega no sertão Todas meninas com a lijoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia-se comprida, não quer mais sapato Vestido bem sentado, não quer mais vestido em mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar E o doutor nem examina Chama o pai ao lado E logo é de sudina O mal é da idade E empata a menina Não tem só remédio, nem toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Manda carota do funeral na seita É um sinal da chuva, chega no sertão Todas meninas com a lijoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia-se comprida, não quer mais sapato Vestido bem sentado, não quer mais vestido em mão Ela só quer, só pensa em namorar 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 De manhã cedo já está pintada Só vive se inspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha doentada Não come nem estuda, nem dorme nem faz nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar DJ Lucas Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver E trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Veste o teu vestido novo, nega Vamos antes de chover Bota teu vestido logo, nega Se tira, me dá prazer Quando chego no riacho Vou metendo a mão por baixo E arrancando o girassol E cantando um belo chote Dando um beijo no cangote Por baixo do lençol Lá se põe a lua, cheireia Já é meia, já é meia, a noite vem Até logo até mais feio Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver E trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Veste o teu vestido novo, nega Vamos antes de chover Bota teu vestido logo, nega Se tira, me dá prazer Quando chego no riacho Vou metendo a mão por baixo E arrancando o girassol E cantando um belo chote Dando um beijo no cangote Por baixo do lençol Lá se põe a lua, cheireia Já é meia, a noite vem Até logo até mais feio Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Música Música Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar E se plantar não dá, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar E se plantar não dá, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar E se plantar não dá, se nascer não dá Ontem me dá uma boa, é difícil de voltar Cadê a flor que tava aqui? Poluição do meu O peixe que é do mar? Poluição do meu O verde onde é que está? Poluição do meu Nem o Chico Mendes sobreviveu Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar E se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Cadê a flor daqui? Poluição do meu O peixe que é do mar? Poluição do meu O verde onde é que está? Poluição do meu Nem o Chico Mendes sobreviveu Cadê a flor daqui? Poluição do meu O peixe que é do mar? Poluição do meu O verde onde é que está? Poluição do meu Nem o Chico Mendes sobreviveu Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar Obrigado Deus, criador do universo Obrigado povo do Pará Obrigado Brasil Deixa logo o seu like DJ Lucas Poluição do meu Poluição do meu O peixe que é do mar? Poluição do meu O verde onde é que está? Poluição do meu Nem o Chico Mendes sobreviveu Cadê a flor daqui? Poluição do meu O peixe que é do mar? Poluição do meu Poluição do meu O verde onde é que está?